TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Da consistência da equipe Às vezes jogando com três Atacantes, atacantes Conseguiu se manter no campo de ataque Buscando aquilo que nos interessava Que era a vitória E praticamente não deu chance para o adversário Contra-atacar, que é o ponto forte Botar fogo é uma equipe que tem um padrão Tem um treinador que faz uma marcação muito forte Os jogadores quase que individualizados Muito fora do zonal Mas individualmente muito organizados Aí você tem que trocar de posição Tem que movimentar para sair dessa marcação E acho que nós conseguimos fazer Uma boa parte do jogo Construímos um a zero Acho que tivemos talvez mais chance mais clara E eu fiquei feliz Principalmente pela disposição do grupo Bom amigo, ultimamente não tem sido fácil Ter tranquilidade para jogar E todos os jogadores que saíram aqui Conversaram com a gente Falaram que a equipe teve uma paciência Grande para produzir Para procurar o gol E a gente sabe que à medida que o tempo vai passando O torcedor vai chegando Tem a pressão também Hoje eles incentivaram bastante Mas tem a pressãozinha Você acha que sua equipe se comportou bem Em relação a isso? A essa pressão E a manter essa tranquilidade De conseguir o resultado positivo? Hoje o torcedor teve paciência Teve paciência Ajudou Acho que a torcida está louca Para abraçar o time Então nós temos que conquistá-la E conquistá-la É igual conquistar uma namorada Tem que ir trabalhando Fazendo jogos Cada vez mais efetivos Dentro do jogo Porque aí ela vai Pegando confiança na equipe Ela vai abraçar o time Para isso É trabalho Trabalho do dia a dia Trabalhar com intensidade Forte Para que a equipe Possa ir crescendo Foi um primeiro passo dado Mas a caminhada é longa O ataque foi um pouco Que eu acho muito questionado Sobre o Fortaleza Hoje esse ataque Já está se engenhando? A gente pode ser assim Trabalhou bem Porque hoje Tivemos muito pouco espaço Para trabalhar Porque a defesa Botafogo é firme Jogadores experientes altos Os dois centrais muito altos Mas nós conseguimos Principalmente no segundo tempo Ter um volume ofensivo Que nos deu a condição De vencer o jogo Tivemos que colocar Três atacantes Porque a necessidade De vitória é muito grande Mas o mais importante É você colocar Três atacantes organizados Sempre Na hora de perder Após o futebol Eles se ajudar Eles ter uma recomposição rápida Principalmente para os lados de campo E a disciplina foi boa Mas temos que pensar Que na semana Nós temos que corrigir Temos que continuar Uma semana forte Porque o terceiro jogo Também é mais difícil Que foi esse Botafogo Bom, bom, Lamento Saindo aqui um pouquinho do jogo Indo lá para fora Antes da partida Muita confusão Os grupos de torcedores Jogando cone um no outro Madeira, tiro Bala de borracha Bomba da polícia Até quando você acha Que a gente vai ver isso No futebol? Qual é a sua nota Para um negócio desse Não, a violência está totalmente fora Tanto dentro Como fora de campo Acho que o futebol É um entretenimento O torcedor tem que vir para campo Para ver o espetáculo Torcer pelo seu time E extravasar a sua energia Dentro do A sua alegria Dentro do campo de futebol Nós não conseguimos observar E nós não conseguimos observar Esse detalhe Mas a gente ficou feliz Com a participação da torcida No jogo Jogou com o time O time construiu a vitória Na parte final do jogo E não teve muito pouca Vai para os atletas Então a equipe Deu uma resposta Em termos de motivação Em termos de determinação E agora é pensar Pensar no próximo jogo Com inteligência Sabedoria essa semana Para continuar Uma melhora contínua Da equipe Para o próximo jogo O Bonamigo A gente percebeu Nesses dois jogos Do Fortaleza Que ele teve muito volume Não finalizou tanto assim Mas teve muito volume De jogo E a próxima partida Você já disse Que é bem mais complicada Até pela estrutura Lá no estádio Gramado alto Um pouco irregular Muda alguma coisa A forma de pensar A equipe O jeito de jogar Talvez a escalação De acordo com essas condições Que tem lá no sertão Pelo-Bucano Eu não pensei nisso ainda Deixa só aproveitar Agora essa vitória Mas eu acho Tem que se adaptar Série C Tem que buscar adaptação Se aparecer um jogo De campo apertado Bola longa Nós vamos ter que Usar o time Com a característica Desse perfil Porque normalmente Esses jogos São decididos Muito em bola parada E nós vamos precisar Trabalhar mais Nossa bola parada Que hoje Nós tivemos um volume De falta Mas não conseguimos aproveitar Temos treinado isso Então são coisinhas São aspectos Que a gente vai treinar Durante a semana Teve um momento Do jogo Que você teve Iago, Lúcio, Flávio E Leandro, Cearense Você chegou a trabalhar Essa situação Teve que colocar Naquele momento Já que o Fortaleza Precisava de uma chegada Maior ao ataque Já tivemos Mas foi o melhor momento Nosso Porque a equipe fez o gol E continuou atacando Não recuou Talvez nos últimos Dois minutos Que o Botafogo Colocou uma certa pressão Mas a equipe Continuou em cima Com os três E a movimentação Entre a cidade deles Foi muito boa O Lúcio estava voltando Ainda não está 100% O próprio Iago É o segundo jogo dele O Leandro está se adaptando Dentro da equipe À medida que eles forem Mais trabalhados É evidente que a produção Pode ser melhor TV Artilheiro